Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Roberto da Premium Cursos e hoje vim falar para vocês do nosso curso de CFTV. No nosso curso, você vai conhecer os equipamentos utilizados em CFTV, como DVR, NVR, câmera IP, câmera bullet, câmera dome, minicâmeras, além de outros equipamentos utilizados em CFTV. Também vai conhecer os tipos de cabos e conexões utilizados, além das fontes de alimentação e suas instalações. Veja o depoimento de alguns dos nossos alunos. Olá pessoal, meu nome é Leandro Nesp, estou fazendo esse curso de CFTV, uma empresa Premium, e aprendemos bastante nesse curso com os nossos colegas, além que a gente viu que eles têm um preparo enorme nessa área, e também a questão da individualidade, onde temos o material individual para cada aluno. No nosso curso, os alunos contam com uma estação de trabalho completa, com ferramentas e equipamentos para realizar os testes. Tudo isso em uma sala climatizada e um ambiente descontraído, o que facilita o aprendizado. Meu nome é João Silvio Armanini, eu sou estudante de Engenharia Elétrica. Eu decidi fazer esse curso para aprimoramento, pois vejo que, muitas vezes, na graduação, a gente tem um tópico muito superficial de certas dinâmicas. Então, eu decidi fazer para ter mais aquele controle de como é feita a instalação mesmo, todos os problemas, tudo o que envolve, para melhor projetar o sistema de CFTV. No nosso curso, o aluno irá praticar a montagem de todo o sistema, montagem e configuração dos cabos de instalação, instalação do DVR, configuração do menu DVR, instalação e configuração da câmera IP, além dos tipos de acesso remoto. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriano Almeida, sou aqui de Chapecó, Santa Catarina. A gente fez esse curso CFTV com o pessoal da Premium. Aprendi muito conhecimento, por mais que seja compactado, tá pessoal? Mas aprendi bastante, eu não entendi totalmente nada de câmeras. E indico para vocês aí, ó, confiável, tá pessoal? Até mais, obrigado. Oi, meu nome é Jornalidade Giuseppe Gustave, Aitiano. Eu faço esse curso, esse curso ficou muito bem, eu gostei muito. A gente aprende muita coisa nesse dia. E a gente vai ficar com um certificado bem legal. Eu convido vocês também, venha aprender esse curso. Então, gostou? Faça que nem eles. Faça sua matrícula, em breve estaremos na sua cidade. E tem mais, o aluno no final do curso irá receber esse certificado, válido em todo o território nacional. As vagas são limitadas. Encontre você lá.